A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa aos membros que essa comissão está recebendo requerimentos via Protocolo Eletrônico pelo CISLEGES. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no dia 25 de 8 de 2017, da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária de Assuntos Institucionais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 5.686 de 2016. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência sobre a mesa, requerimentos de autoria do deputado Fred Costa. Eu vou fazer a leitura e depois vou passar a presidência ao deputado Geraldo Pimenta. Requerimento do deputado Fred Costa, deputado que subscreve e requer, V. Exª, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais no município de Ouro Branco, para debater as políticas públicas referentes ao controle populacional de cães e gatos e a conscientização sobre a guarda responsável, em cumprimento à Lei Estadual nº 21.970. Em votação, deputados que concordam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve e requer, V. Exª, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Segurança Pública, pedindo informações sobre ações e medidas tomadas pelos órgãos vinculados a esta pasta, em virtude da denúncia publicada no jornal Gazeta Online, do policial militar que atirou em um cavalo no município de Coronel Murta. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, deputados que concordam e permaneçam como estão, aprovado. Passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimento para que seja encaminhado pedido de providência ao Instituto de Arquitetos do Brasil e Minas Gerais e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, para instruírem seus associados a evitarem a utilização de vidros e estruturas espelhadas em seus projetos e construções, com o intuito de se evitar a colisão de aves e outros animais estivessem com essas estruturas, uma vez que os mesmos se confundem com os espaços livres, o que tem gerado nesses animais lesões graves e muitos óbitos. Outro requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei federal nº 6.268, 2016, que trata da recomendação do manejo e controle da caça no Brasil de animais silvestres. Outro requerimento. O deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater a importância da castração pediátrica. Requerimento para que seja realizada uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para discutir a respeito da causa animal e a sua inter-relação com a saúde pública. Outro requerimento. Para que seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, solicitação para que amplie os centros de castração, expandindo os serviços para todas as regiões da cidade. Outro requerimento. O deputado que subscreve e requer a vossa silência, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater o uso das charretes como atrativo turístico no município de Tiradentes e outras cidades, bem como a violência contra protetores de animais praticados por condutores de charretes na cidade de Tiradentes. Outro requerimento. O deputado que se subscreve requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada em uma reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater a saúde única e políticas públicas para os animais. Requerimento dos deputados Noraldino Júnior, Geraldo Pimenta e Roberto Andrade para que seja encaminhada a presidência do IBAMA, Toroseli, Mara, Vaz, Guimarães de Araújo, de Manifestações de Congratulações pelo Informe Técnico de Gestão de Conflitos com Animais Silvestres em Centros Urbanos, elaborado pelo IBAMA, através do superintendente Marcelo Belisario Campos e sua equipe, que, mesmo diante de dificuldades financeiras, realizam um rico trabalho em informações técnicas que pretende aperfeiçoar a relação entre as pessoas e a fauna silvestre em meio urbano. Lido os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Geraldo Pimenta, deputado Roberto Andrade. Eu indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase, alguma intervenção a ser feita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.